Na vida, o que não falta é poeira e buraco. Nada que um prêmio do Trilegal Tchê não resolva. Foi muito bom por causa que vai me ajudar um monte, entendeu? Mudou a minha vida, cara. Essa semana é pra tirar o pé do barro. Com essa sensacional Toyota Hilux cabine dupla 4x4. E atrás dessa Hilux vem mais prêmios. Vem Fiat Mobi. E essa poderosa Kawasaki Ninja. Trilegal Tchê. Sua vida. Muito mais Trilegal. Tchê.